E aí pessoal, beleza? Amanhã tem submarino de novo, hein? Vou mostrar o primeiro desenho que a gente tá bolando aqui de submarino e vai ficar legal porque eu aprendi um jeito de você poder desenhar na tela e as pessoas verem como se fosse uma lousa. O Sérgio lá do Space Today que me ensinou hoje e eu achei animal. Vamos ver se vai dar certo. Mas hoje eu queria falar uma coisa muito louca que me incomoda um pouco, que é a gourmetização dos nomes. O que é uma gourmetização? Principalmente das comidas. Gourmetização é quando você tem um produto muito simples tipo uma banana e aí você quer vender aquela banana pra um preço mais caro. Aí você pode ou tentar dar uma embalada diferente na banana ou criar uma espécie de banana um pouco mais com sabor um pouco mais diferente, que tenha alguma coisa, seja nutricionalmente diferente. E aí pra não vender com uma banana comum você tem que inventar um nome diferente pra ela. Se você vender com nenhum nome ela você não vai poder cobrar o mesmo preço. E aí as pessoas ficam buscando nomes muito loucos pra colocar nas coisas tipo banana em si em espanhol, se não me engano banana é plátano então você vai vender como plátano entendeu? Não é mais uma banana olhando assim é uma banana mas você vai vender como plátano. E até que chega uma hora que as pessoas começam a chamar de plátano uma coisa que continua sendo uma banana bom, antes de dar quatro exemplos que eu tenho aqui que são muito legais vou contar que uma vez eu gourmetizei um negócio também junto com o meu pai a gente vendia placa na beira da estrada eram placas entalhadas que a gente fazia na madeira a gente vendia na beira da estrada em Ibiúna nos finais de semana e era um negócio bem beira de estrada mesmo não é que tinha uma casa não é uma loja na beira da estrada a gente armava uma lona fazia tipo uma barraca ali expunha as coisas ali penduradas na árvore e vendia estava feia a situação naquela época e aí a gente criou um site para o meu pai isso que eu estou falando para vocês é coisa de 98 mais ou menos isso faz 20 anos aí eu e meu irmão criamos um site para o meu pai vocês estão percebendo que a tela está ficando clara e escura clara e escula bom está dando para ver e aí a gente criou um site e a gente queria colocar no site que todos os finais de semana a gente estava lá mas a gente não queria colocar que a gente vendia na beira da estrada aí meu pai falou é tipo eu queria falar que era um showroom mas não é um showroom porque não fica showroom é quando você tem um salão assim que você expõe suas coisas tipo sei lá uma fábrica de móveis pode montar um lugar um galpão lá que ela põe os móveis que ela fabrica e você vai lá visitar uma exposição das coisas que eles fazem isso é um showroom o nosso não era um showroom porque ficava debaixo da árvore numa barra de lona então a gente inventou um nome que se chama showground então não é um showroom é um showground é a gourmetização da barraca na beira da estrada e aí a gente colocou no site showground toda sábado e domingo na rodovia Bundiro Nakal lá em Ibiúna e a gente vendia as placas bom vamos lá então já fazendo contando que eu também já fiz isso vamos ver os exemplos meio bizarrinhos de gourmetização que existem por aí um eu estou fazendo esse vídeo porque ontem no Twitter eu vi um vídeo de how to eu sigo vários canais vários perfis lá que fazem alguns how to e que mas os how to na internet estão ficando bem bizarrinhos as pessoas estão ensinando coisas que não servem para nada ou que são muito esquisitas a gente no manual não tem tentado fugir dessa vaboseira a gente está tentando fazer coisas que realmente sejam úteis ou que tem alguma coisa que seja engraçada ou que você aprenda alguma coisa mas não essas dicas que não servem para nada aí tinha lá algumas dicas para você fazer com um abacate o cara pegava o abacate tirava a semente no lugar da semente colocava um ovo colocava bacon e ele assava isso e aí tirava tipo um omelete com abacate eu tuitei assim bom eu até gosto de abacate salgado mas esse aí também está demais abacate com ovo mole dentro é meio primeira coisa abacate salgado é bem comum fora do Brasil principalmente um prato que tem na toda a América chama guacamole aí aqui em casa a Mari começou comer bastante abacate salgado por causa disso essa aqui é a salada que a gente comeu hoje que sobrou do almoço está aqui para jantar e é uma delícia é abacate salgado então experimente aí se você colocar de uma receita de abacate salgado vocês acharem que vale a pena a gente colocar uma receita manual do mundo a gente põe mas nossa está me incomodando esse claro escuro que está aparecendo na tela não tem o que fazer agora já falei tudo foi 4 minutos mas aí uma pessoa me respondeu não Iberê eles não estão usando abacate estão usando outra fruta estão usando avocado avocado vocês já devem ter visto no supermercado que do lado do abacate tem um abacatinho pequenininho desse tamanho chama avocado ele custa muito mais caro do que o abacate sabe o que é o avocado? é um abacate gourmet pois é o avocado é um abacate ele é a mesma espécie do abacate ele é só uma variedade diferente é tipo uma banana prata e uma banana mica é banana mesmo jeito só que aí para cobrar mais caro porque o avocado é diferentinho ele tem um pouco menos de água não sei o que eles botaram o nome de avocado que é o nome do abacate em espanhol e também como se chama nos Estados Unidos o abacate e a gente já percebe logo de cara que avocado e abacate são praticamente a mesma palavra tem a mesma origem então sim abacate e avocado são a mesma coisa fui procurar na internet e eu tenho umas coisas tão bizarras sobre isso do tipo avocado é uma fruta mais nobre porque ela tem 10% a menos de calorias do que o abacate 10% a menos isso quer dizer que se eu for comer um pedaço de avocado desse tamanho eu jogo fora assim ó esse pedacinho e comi o equivalente a um avocado entendeu? ou seja não sabe o jeito nenhum 10% a menos de calor vamos combinar se o sabor for parecido não serve pra nada ou seja quando você for comprar um avocado compre sabendo se está comprando um abacate beleza pode ter um sabor diferente assim como a banana prata tem um sabor diferente da banana nanica mas continua sendo a mesma espécie praticamente a mesma coisa fechou? outra coisa outro dia outro dia não faz uns anos já a gente foi comer no restaurante e tinha lá um filé de peixe que era sampeter ou sampeter não sei como se pronuncia isso exatamente a gente comeu um peixe gostoso aí eu contei pro amigo meu que eu tinha comido esse peixe nunca tinha ouvido falar ele falou meu sabe o que é esse peixe? é tilápia tilápia é o peixe mais comum que tem aí em pesqueiro em tudo quanto é canto a tilápia era um peixe super desvalorizado porque era pescado no rio tinha um meio com gosto de barro e aí tem uma variedade um pouco diferente de tilápia que é um pouco mais saborosa que a galera começou a comercializar mais e aí vamos mudar esse nome pra sampeter não vamos esquecer que esse negócio é tilápia então quando você vai na restaurante japonês vai ter lá um sushi de sampeter ou sampeter não sei e aquilo é tilápia o terceiro exemplo que eu queria dar é que quando eu era criança na beira da estrada eu morava no sítio lá em piedade perto da minha casa tinha uma frutinha que ela é meio laranja no começo ela é amarela ela ia ficando laranja uma delícia em volta dela tem uma capinha assim uma redinha toda bonitinha que a gente chamava aquilo de joar de capote joar é uma frutinha de capote é porque aquela variedade tem aquela coisinha em volta que é bem bacaninha parece uma uma embalagem dela aí outro dia eu fui no supermercado e estava escrito lá Fisales Fisales e aí com P-H-Y e no mesmo lugar tinha vendendo de outra marca Goldenberry ou seja o joar de capote pegaram o nome científico dele aproveitaram um pedaço já virou Fisales e eu não sei se realmente em inglês eles chamam isso de Goldenberry mas aí você tornou joar da mesma série que Strawberry Blueberry Blackberry e Goldenberry muito melhor do que todos esses outros afinal de contas ouro muito melhor do que o resto joar de capote último exemplo ah estava anotando aqui esses dias tem uma amiga minha que trabalha como designer de móveis e ela estava me falando das madeiras que usam lá que eu estava contando que eu gosto de usar retalho de madeira do manual do mundo ela ia me arrumar umas e ela me contou de uma madeira que eu usava chama Lipto eu falei não peraí Lipto não esse negócio Lipto chamava de Calip lá em verdade também é conhecido como Eucalipto sim Lipto também é uma variedade do Eucalipto banana maçã banana banana nanica que foi desenvolvida para ser uma madeira melhor do que o Eucalipto comum e aí fazem umas coisas muito bonitas se vocês procurarem nessas lojas de móveis mais modernetes assim eles tem umas coisas de Eucalipto que são um acabamento absurdamente bonito mas continua sendo Eucalipto é óbvio que é uma madeira melhor foi desenvolvida tal toda geneticamente modificada mas ainda é Eucalipto Calipão então St. Peter Avocado Lipto e Fissales Goldenberry ou Showcrowned são todas gourmetizações que aparecem por aí e é tudo a mesma coisa às vezes melhorado às vezes não o Goldenberry eu acho que é meio é um golpezinho o resto ali você pode até achar que é uma melhora tipo os caras deram um jeito de fazer um negócio melhor do que o comum mas eu gosto mais do joar de capote mesmo fechou? espero que você tenha pelo menos um desses quatro você não sabia que existia ou ou você ou você já sabia que existia mas não sabia que era a mesma coisa se você tiver alguma outra coisa que você viu o nome gourmetizado deixa aí nos comentários para eu fazer uma lição bacana fechou? espero que esse preto branco preto branco não tenha atrapalhado eu gosto tanto desse cenário aqui mas não sei não se dá para gravar nele com essa luz até amanhã pessoal amanhã vamos falar de submarino olha só a doideira eu dei o exemplo olha só a doideira eu dei o exemplo de plátano só que aí eu dei o exemplo depois fui confirmar eu falei eu falei de cabeça será que está certo? e plátano sim plátano de fato é um jeito diferente chamar um tipo diferente de banana que aqui em São Paulo se chama banana da terra aquela banana gigante que é feita para ser comida cozida ou assada e tal em espanhol eles chamam de plátano esse tipo de banana em inglês é pléten eu não sei exatamente se a pronúncia essa é pléten ou seja plátano de fato é uma banana espécie diferente de banana mas ainda continua sendo banana em espanhol e em inglês é pléten em português de São Paulo banana da terra em português de Portugal acho que é banana pão alguma coisa assim então o exemplo sem querer eu acabei caindo no exemplo que já existia não fui eu que inventei eu acabei de ver eu acabei de ver